Vai, 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 soque nos bichos! Ei, tá bom, tá bom, tá bom, divido pros dois, divido pros dois, divido pros dois, no judeu a cabra não, divido pros dois. Acabei dividido. Pega a cabra, pega a cabra! Poxa, meu Deus, que festa porra! Ela enganchou. Se eu soubesse... Poxa, meu Deus, se eu soubesse... Ei, não judei com a cabra não, não judei com a cabra não. Eu não peguei meu voto não, eu cheguei esse final, sei que eu peguei esse. Aí você peguei nós dois, segurei. É, eu pensei que era grande, porra. Eu não. Só que eu já sabia que era pequenininho.